Olá pessoal, saudações a todos vocês, que todos tenham um dia maravilhoso e hoje eu venho convidar vocês aqui, venho fazer mais um convite para nos acompanhar a fazer um trabalho aqui com as minhas bromélias, tilâncias, essa neoregélia, que elas são no estilo, que não precisam de muito substrato, como essa tilância, essa outra aqui, essas duas espécies aqui, que são as tilâncias tríquitas, chamadas de cravo do mato, e é isso que eu vou chamar vocês, para acompanhar hoje um trabalho que eu vou fazer aqui, tá bom gente? Vamos lá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você estiver chegando, seja muito bem-vindo, você se encontra no canal Colocando Verde em Nossas Vidas, eu me chamo Carlos Alberto, sou quem trata, cuida e cultiva todas as plantas apresentadas aqui no canal para vocês. Não sou botânico, não sou biólogo, tenho plantas, sou amador, adoro plantas, procuro pesquisar para acertar, não errar e passar para vocês a verdade do nosso cultivo sem muito enfeite, a coisa simples, tá? Então hoje eu venho convidar vocês a fazerem comigo esse, não seria bem um arranjo, mas acaba sendo um arranjo, porque eu vou colocar várias, eu tenho que otimizar o espaço, e eu vou colocar várias bromélias, vocês sabem que eu também adoro bromélias, fora as suculentas, são plantas muito versáteis, que não dão trabalho, se viram sozinhas, então eu hoje vou fazer um trabalho, em que eu vou colocar algumas espécies nesse tronco, porque o espaço para mim está ficando limitado, então eu tenho que começar a compactar, otimizar espaço e colocar várias plantas em uma só. Então eu vou começar por aqui, como vocês estão vendo, um vasinho aqui com carvão, vou colocar, essa aqui eu já amarrei, certo? Amarrei com barbante de algodão, que com o tempo elas enraizando, vai apodrecer, e eu vou encher de substrato aqui, nesse espaço, eu poderia até encher com concreto, mas a outra vez que eu encher com concreto, o cimento ficou firmezinho, mas a água não desce, apodreceu o tronco, então eu vou trabalhar com substrato, porque é para haver uma drenagem. Então, vamos lá pessoal, vamos começar aqui, né? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.